Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera, estamos eu, meu personagem e hoje estamos aqui galera, aonde? Nada mais, nada menos que no mapa aberração, sim galera, hoje estamos aqui no mapa aberração onde eu resolvi estar trazendo pra vocês um sisteminha aí de como hostear o servidor, né? No mapa aberração, cara, eu estou tentando aqui, eu estou falando meio pausado, cara porque eu estou achando que está dando retorno a minha voz aqui na gravação, mas tudo bem Vamos lá, é o seguinte, eu estou hosteando, né? O server, aqui o aberração, pelo meu PC Como assim, metralha? Sério? Sim, foi uma dica de um inscrito, ele falou pra mim, ó metralha Eu consegui, eu burlei o sistema aí de, tá? Eu falei, mas isso daí, automaticamente, assim, muitas pessoas falam, ah, burlar o sistema Caraca, velho, fiquei loucão, fiquei loucão Vixe, a área dos cogumelos, a área dos cogumelos loucão Nossa, mano, o bagulho dá uma ziquezera, cara, dá uma olhada aí Chega até a afogar a gente, mano, cê é louco, olha lá Caraca, velho, esses cogumelos aí são do mal mesmo, hein, mano Esses cogumelos são do mal mesmo, hein Caraca, mano, cê é louco, deixa eu ir mais aqui, vamos ver Não, não adianta nem eu entrar aqui Não adianta nem eu entrar aqui, eu vou ter que dar um jeito, galera De conseguir aquela roupa lá, de, pra não ter dor de cabeça, mano Mas vamos lá É o seguinte, galera Eu fiz o sistema aí de hostear pelo coelho Lembra, não sei se vocês se lembram dessa conta aqui Vou mostrar até pra vocês aqui Deixa eu ver se tem um convite aqui, o pessoal tá me chamando, mas tudo bem Não sei se vocês se lembram dessas contas aqui Que é a conta do tio metralha, velho Sim, essa conta do tio metralha Era a conta que eu hosteava quando eu tinha dois Xbox Sim, eu hosteava por ela, o pessoal dava join, né, nela, no caso E jogava aqui no host de boa Agora, galera, o sistema é você pegar e fazer o que? Ele tem o crossplay Ele tem um sistema de crossplay, o Arc agora Agora você consegue tá jogando o Arc tanto no PC quanto no Xbox Sim, você consegue tá baixando ele pela Windows Store Né, vai, baixa o jogo e joga normalmente Se você tiver ele comprado Com a única compra você consegue jogar tanto no Xbox quanto no PC E eu tinha efetuado a compra desse jogo, né, pra conta do tio metralha Depois eu efetuei a compra também pra essa conta que eu tenho aqui Que é a principal, que é a metralha gamer X Né, a metralha gamer no caso, né Então eu tenho nas duas contas O que que eu fiz? Como eu tenho nas duas contas, velho Então eu usei a tio metralha pra hostear aqui o server Que eu estou, né, vocês podem ver aqui Né, deixa eu ver quanto que tá o ping Tá 12 milissegundos, galera E eu peguei a conta principal minha que eu mais jogo Que no caso é a metralha gamer Pra tá jogando no servidor, cara Isso mesmo Então estamos aí com o servidor na aberração Mas vai depender de vocês Como assim, metralha? Eu não tô entendendo Cara, eu quero saber de vocês Eita, lasqueira Tô loucão, tô loucão Entrei na área do loucão, mano Entrei na área do loucão, mano Toma aqui Daqui, mano Eita, eu bato em tudo, mano Nossa, velho Isso é louco Não vai afogar de novo, não, né Espero que não afogue, mano Isso é louco, velho Eu tô correndo aqui feito um louco Mas vamos lá Então eu quero saber de vocês Vai virar sério isso daqui? Não vai Aberração mesmo Outro mapa E lembrando, galera Dá pra entrar Quando eu pegava pelo Xbox Lá pelo Xbox One Eu hosteava Eu conseguia hostear com 50 players Sim, 50 pessoas ali Ah não, mano Ah não, mano Corre, metralha Corre, Berg Corre, Berg Meu Deus do céu Vou distrair ele aqui com os bichos aqui Vou distrair ele aqui com o bicho aqui Vai, pega aí Pega aí o Parasauro Se vira aí Pega o Estego aqui também Pega o outro bicho aqui também Se vira aí o 6 Já era, mano Aqui com nós é assim Cadê? Tá vindo? Não, agora eles ficaram se virando lá Agora já era Então é o seguinte, galera Nossa, velho Olha a altura desse bagulho, mano Então, basicamente O mapa Aberração Cara, ele tem muito O que oferecer pra gente Tá ligado? Tem muita coisa boa Né? Que eu quero aprender Nesse mapa, cara O que temos aqui? Temos um espino lá embaixo, cara Temos um espino Tem mais algumas coisas ali Tem um negócio verde ali Tem uma cobra aqui Tá louquinha pra me pegar? Não vai me pegar não É, filha da mãe Errou, errou Tchau Ai, ô, Silver Você é louco, Diogo Ai, ai Ai, ela caiu junto Ela caiu junto, velho Ai, ai, Cremunhão Ai, não, não, não Ah, mano Desmaiou, mano Desmaiou, mano Ah, velho Apelação você, hein, cobrinha Você foi apelativa comigo Não gostei O Basilix Basilix Nada mais, nada menos Do que uma cobra de torpor, cara Você é louco, velho Deixa eu nascer aqui, então Vou nascer no Easy 2 Lembrando que eu fiz uma base aqui, galera Eu perdi tudo, cara Não sei o que aconteceu Eu perdi Vamos ver se eu consigo achar Até do meu espino Eu perdi não tanto Eu perdi não tanto Os coisos aqui Perdi a gravação Perdi tudo, cara Aqui é um lugarzinho básico É um lugarzinho onde Eu tinha feito A live Não sei se vocês se lembram, cara Deixa eu ver o que nós temos aqui Temos um cavalo Temos mais cavalos E temos Olha só Temos muitos bichos aqui Que vale a pena Estar domando depois Tatu Tem de tudo aqui, velho Eu preciso achar Onde é que está a minha base, cara Tem hiena também Lá na frente Tem um Zé Dentocinho Tem de tudo Então Bom Eu vou tentar achar um lugarzinho bacana Para estar fazendo a base Logicamente que eu já tinha feito uma base Bem bacana e tal Já tinha até gravado Só que a gravação Ela deu eco Ela deu o retorno de duas vozes Então acabou rebentando comigo E a Oi, bichinho Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem com você? Beleza, mano Você é o cara Então, quer dizer Automaticamente Eu perdi A gravação Quero ver se eu consigo achar Onde é que está a base Para eu saber Se eu acho ela No caso Tem É Raptor Coisa linda É Raptor Aqueles bichinhos que mordem Mordem que nem um retardado Então ela vai por aqui Pelos cantinhos Comendo pelas beradas Igual mineiro Então Então é basicamente É isso aí Que eu queria falar para vocês Que Ui, quase caí Que a gente vai tentar Hostiar Ah, escorpião Mais escorpião Muito mais escorpião Cara É basicamente O Aberração Eu vou Morri Morri Não morri, cara Ó Aí sim Basicamente O aberração Galera Deixa eu descer Escorregando na árvore aqui Quer ver? Ó, se escorrega na árvore Não dá tanto dano Viu? Ah, tio metral É parkurzeiro, mano Você é louco Minha estamina está lá embaixo De novo E aí, mano Vamos descer aqui Tem espina ali Tem Toma Bato mesmo, mano Caraca, mano Tem jacaré Eu venho na pior parte Tem escorpião aqui em cima Tem um carne ali em cima Lá Só esperando Para pular em cima De quem passar ali, mano Você não está ligado a cena Como que está perigoso Esse mapa, mano Mas é o seguinte Eu vou tentar achar Onde é que estava a minha base Coisa que eu acho Que é muito difícil Estar achando agora Então não tem para onde ir Se eu correr O bicho pega Se eu ficar O bicho come Então basicamente É isso aí, mano Vamos lá Vamos lá Vamos tentar Vamos correr aqui Que nós Que nós não tem erro Olha o carne Olha o carne Vai pular Quer ver? Não pulou, mano? Não Ai Ai Não Pula, mano Pula Mano Não anda, mano Cara Agora o bicho pegou, hein O carne está louquinho Para me pegar, mano Mano Que bug Quase conseguindo Aí eu vou ali em cima Mano Mano Ah Corre Pega o bicho aí Pega o tatuí Esquece de mim Mano Eu sou expert em sair fora desses bichos Mano Você é louco Vamos ver aqui O cara tem um espino aqui Corre, minha torta Corre, porra Corre Mano Vai Aê Caraca, velho Escapei, hein Escapei bonito, hein Bonito Ó, estou escapando, cara Você é louco, velho Sobrevivência ao extremo, mano Sobrevivência ao extremo E agora? Me responda onde você vai Onde você vai, metralha? Onde tu vai? Hum? Não tem lugar para tu ir, cara Pior que não tem mesmo, galera Mano É só na correria aqui Só na correria Vou ter que descer de novo Oi, espino Cara Espino está ali Está ali Corre Corre Corre, metralha Caraca, mano Sobrevivendo ao extremo, velho Isso é louco Mano, eu estou... Olha lá, olha lá Se distraiu lá já era, filho Se distraiu lá Com nós aqui é... É outro nível, mano Deixa eu sair fora daqui E agora... Mano, é o seguinte O mapa está muito difícil Muito, muito difícil Basicamente Está impossível sobreviver Aqui neste mapa Mas eu estou tentando, cara Eu estou tentando Então, para a gente Dar continuidade aqui Eu quero saber de vocês Comentários livres E à disposição de vocês Para estar falando Olha, metralha Eu acho que ficaria bacana Assim, esse servidor Continuar e tal Ou não Deixa esse servidor para lá Não sei o que Ou não, metralha Esse mapa não Não sei o que Então vai depender Caraca, velho Escorpião Tem de tudo ali Seria um lugar bom Para eu fazer base aqui, cara Porque tem água ali embaixo Terremoto também é gostosinho Deixa eu ver aqui Olha, tem água aqui, velho Eu acho que eu vou fazer a base Por aqui mesmo, olha Porque água, cara Vou ser bem sincero para vocês Vocês que estão fazendo Estão jogando No aberração, cara Faz próximo da água Logicamente que respawn de espina Aqui é uma beleza, mano Mas eu vou tentar fazer por aqui, mano Acho que eu vou fazer por aqui Minha base Vai, vaza Vaza, vaza, metralha Tem aquela opção também, né Aquela opção não Aquela situação Olha lá Tem raptor Tem aquela situação Nossa, velho Olha que lugar lindo Para estar fazendo Vou fazer aqui a base, mano Tem a cobrinha ali, ó Tá vendo? Lá na frente Tá vendo? Tem raptor aqui, ó Tem raptor Tem de tudo aqui, velho Meu Deus do céu, mano É um lugar perigoso Mas é um lugar bom Para fazer a base Por causa da água Por causa das árvores Por causa de tudo aqui, cara Basicamente vai ser um lugarzinho Bom aqui para estar fazendo Cara, por que você está correndo, mano? Explica para mim Por que você está correndo? Tem algum bicho te atacando? Fala para mim Fala aí que eu resolvo Vamos pegar aqui Pegar aqui alguma coisa Deixa eu ver se eu já consigo fazer Algum Alguma picareta Faltar Cara, eu estava com pedra Ah não, eu morri, né, mano? Eu morri, né? Vou precisar de De pedra E agora? Onde é que eu vou achar pedra, cara? Um monte de pedra no chão, metade Mas tem algumas pedras que não dá para Ah, peguei, peguei, peguei Boa Vamos fazer uma picareta aqui Fazer uma picareta Dá para fazer uma base aqui embaixo? Dá para fazer uma base aqui embaixo também Caramba Não, não, não Ali deve ser algum bicho Deixa eu ver Que que era aquilo ali, cara? É, Raptor, Raptor Corre Corre, metralho É, é Carno Carno E Raptor Carno e Raptor Mano Eu já fico aqui perto um do outro aqui Porque pelo menos ali Tá ligado, né, mano? Ali não é qualquer um, não Bom, acho que eu vou fazer minha base aqui, cara Nossa, mano Tem Raptor ali na frente Caraca, velho Tem que fazer uma basezinha meio escondida, mano Deixa eu ver aqui O que que dá para fazer Dá para fazer só a coisa aqui Deixa eu pegar a picareta Já começar a craftar alguma coisa Mas é o seguinte, galera Isso aqui é só uma chamada, né? É só uma chamada para esses Para essa série Série não, né? Para esse servidor aqui Para vocês me darem as dicas Falarem se vocês querem realmente Se não querem, tá ligado? Porque é o seguinte Isso daí vai depender de vocês, tá ligado? Caraca, não, mano Não caí, não Não caí, não Nós está explorando o mapa, cara Estamos explorando Deixa eu pegar aqui Pegar esse verdinho aqui Que também sai pedra Boa Já dá para a gente fazer algum item aqui? Dá para a gente fazer Isso daqui Deixa eu ver aqui O que dá para fazer aqui Precisa de Silex Não peguei Silex aqui Na hora que eu bati? Não Não peguei Silex Mas então Vou pegar Silex ali embaixo Ali, ó Tá vendo? Opa Só não pode pular tão alto assim Menininha Vamos lá Deixa eu ver aqui Beleza Agora é só pegar a madeira Fibra, cara Precisamos de fibra Fibra, fibra, fibra Vamos pegar fibra aqui, então E vamos já fazer algumas spikes Para a gente já estar tendo A nossa defesa Porque é o seguinte, galera Então a gente vai fazer isso daí Então eu vou deixar como uma chamada para vocês A gente vai tentar fazer o vídeo ficar bem bacana Logicamente que a gente vai fazer algumas coisas interessantes Não é só chegar e fazer o sistema do jogo e tal A gente vai fazer alguma coisa bem bacana Vamos tentar fazer com que essa série vá para frente Se não for para frente, fazer o que, né, galera? A gente está tentando, né? Deixa eu fazer cinco Eu vou fazer cinco aqui Vou fazer mais o quê? Vou fazer mais uma roupinha? Não, cara O que é isso? Fazer flecha? Não Vou fazer aqui umas fundações Vou fazer duas fundações, cara Olha, aí sim Já estamos evoluindo Já devo fazer duas fundações, mano Eu perdi alguns itens ali Vocês podem ver no inventário rápido aqui, ó Que tinha spyglass Tinha um monte de coisinha ali Eu acabei perdendo tudo, cara Mano, vem cá Vem cá, vem cá Deixa eu ver Cadê Cadê o machado, velho? Ah, o machado aqui Deixa eu colocar o machado aqui Colocar a picareta aqui E agora, né, começa Na era que a gente precisa aqui, né, mano Pegar pedra Vamos pegar pedra Vamos pegar madeira Vamos pegar tudo que a gente precisa aqui Porque agora o bagulho vai começar a ficar louco, mano Vamos tentar fazer aqui rapidão Estamos com 17 minutos de vídeo Vamos tentar fazer rapidão aqui Uma base aqui Rapidão, cara Aqui não pega essa madeira Deixa eu pegar essa outra madeira aqui Já estamos com mais um level Pegar mais essa outra madeira Vamos pegar madeira, cara Vamos pegar palha também Pra fazer, né Precisamos de palha Vamos pegar aqui Fazer aqui palha Mais madeira Boa, vamos lá Agora, galera Eu vou fazer algumas fundações aqui Depois a gente vai ver Se a gente consegue já fazer o Deixa eu ver aqui Quanto dá pra fazer Mais 5 7 10 12 Deixa eu ver aqui Tem mais tanto aqui Fazer mais tanto aqui Deixa eu fazer as paredes aqui Boa Bom, agora é a hora da proteção, né? A gente se protege aqui Fica aqui Falei? Falei? Falei que a gente precisava de proteção, mano? Falei, mano? Couro? Couro pra nós Couro, obrigado Tu veio com couro aqui E nós agradece, tá ligado? Nós agradece muito Agradecido aí Se eu fizer a base aqui Dá pra mim tá fechando depois ali De bermute e tal Essas coisas Mas só que é um lugarzinho Que não é muito plano Tinha lá em cima lá Não sei se vocês se lembram No início Vamos lá, cara Deixa eu Dar uma aumentada na Velocidade de fabricação Vai ser um pouco mais rápido Que se não eu vou Demorar uma vida aqui, cara Pra terminar Eu nem sei até que level Que vai aqui, mano Level 99 Acho que vai até o level 100, né? Tem água ali pra gente Tá pegando depois Depois que fizer as paredes aqui Eu já vou ajeitar o resto E já vou fazer a base, cara É aqui mesmo que eu vou fazer, mano Será que faltava? Eu vou domar um Um bichinho aqui pra nós, cara Aê, boa Já domei Vou tomar água Que eu tô precisando de água Senão daqui a pouco eu desmaio Por que que eu quis fazer base aqui, cara? Por causa disso aqui, ó Água Água essencial nesse mapa, velho Não sei porquê Não sei porquê não, né? Basicamente é Tá difícil sobreviver Sem água Sem água aqui, cara Sem água não dá E eu basicamente Isso, boa Agora a gente tem velocidade Vamos lá, cara Eu vou tentar fazer a base aqui rapidão Ó, esse lugar aqui Mano Cês viram ali, né? Cês viram ali, né, mano? Cara, é um dos lugares melhores Pra mim tá fazendo Só que aquele bicho ali Se ele me der uma mordida É torpor, cara Então eu vou fazer aqui mesmo Não vamos arriscar, não Vou fazer aqui Aí depois tem um sistema aqui Pra mim colocar aquelas Plataformas também De De árvore aqui E tal, essas coisas Então vamos fazer aqui mesmo Rapidão aqui Vamos aqui, ó Sem muita frescura Depois a gente vê Se a gente muda Ou vai pra outro lugar Tá ligado? Aí como eu já peguei cor Já dá pra fazer a cama Aí depois eu vou ter que dar um save word Usar o código, tá ligado? Porque é o seguinte Se eu não usar o código Eu não vou conseguir salvar o mundo, cara Eu não sei se é bug aqui Do sistema de host Do PC aqui, mano Não tá salvando Cara, ó É isso que é o problema De fazer aqui, ó Tá vendo? Mas vamos lá Vamos terminar aqui Já fiz aqui algumas coisas Deixa eu ver aqui Se eu já faço Se já dá pra fazer forge Alguma coisa aqui Eu já vou fazer E já pôr Porque depois ele não deixa pôr também, cara Tá um bug Eu não sei Depois eu vou avaliar isso daí Ver se realmente é bug Se pode ser alguma coisa Relacionada ao sistema do servidor Deixa eu ver o que precisa Precisamos de pedra, cara Vou pegar pedra aqui Já embaixo Aqui Tem pedra aqui embaixo Aqui Eu já pego pedra E a gente já termina Finaliza essa parte aqui Já fica até mais fácil pra gente Né, mano? Vamos lá Pegar mais pedra Ih, mano Eu convido vocês a entrar aqui Com a gente, cara Servidor novo aí, ó Servidor de Estilo de De Como é que fala? No aberração, cara Nossa, muito bacana Totalmente diferente Daquilo que vocês estão acostumados Mano Mano, o bagulho vai ser zica Vai depender de vocês aí, né, mano Querendo entrar aqui com a gente Aqui Deixa eu ver Uma, duas, três Fazer três fundações aqui Pra colocar aqui Boa Mais uma Mais uma Boa Fechamos aqui, ó Deixa eu ver aqui Agora é só pegar aqui os isens Cadê a parede? Ó, parede Vinte e nove paredes Já vai ajeitar o nosso lado Colocar as paredes aqui, galera Já fazer Pra ficar mais fácil Pra mim Eita, beleza Não, vou deixar aqui assim Não vou estourar, não Porque ali vai ser a parte Onde é que eu vou pôr a cama Tá ligado? Falta dez Vou deixar fechado assim Por enquanto, galera Só pra mim não ter problema aqui De Ser atacado Tá ligado? Que normalmente Sempre é assim Então eu vou fechar aqui, ó Se os bichos virem de cima Não vão me atacar Ficar meio atento aqui, cara Tem que ficar meio atento Vamos lá Agora eu vou terminar aqui O resto aqui Deixa eu ver Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui Fazer forge Fazer forge Quantas dá pra fazer? Fazer Fazer cinco Se você dá pra fazer cama Cama, cama, cama Cadê a cama? Cadê a cama? Dá pra fazer fogueira Deixa eu ver aqui Tô procurando os itens aqui Dá pra fazer armário Fazer cinco armários Deixa eu ver Cadê mais? Armário Forge O que mais que eu ia... Ah, cama Vamos ver aqui Cama precisa de couro, cara Eu usei tudo couro Burro Burro pra caramba Mas tudo bem Vamos lá Vamos ver se vai dar pra pôr todos os itens aqui Ah, agora dá, cara Agora dá Vou colocar aqui, ó Eita Rollback linda, hein, mano Colocar aqui uma do ladinho da outra Pronto aqui já era Agora a gente precisa de couro Fazer a cama É o seguinte Eu vou estar finalizando o vídeo Porque pra mim já Já deu aqui o esqueminha aqui Só terminar de colocar esses armários aqui Aí já fica mais fácil pra gente Aqui, ó Colocar aqui, ó, galera Fica mais fácil aqui, ó Boa Boa Aí, ó Já dá pra mim pôr todos os itens aqui, ó Deixa eu ver aqui Coloquei alguns itens aqui Vamos colocar o resto aqui Boa E esse aqui eu vou deixar aqui também, galera Vou colocar aqui também esses baguinhos aqui E vamos pegar couro Deixa eu dar um demolish aqui Então vou fazer a porta aqui, ó Vou pegar um couro Porque é o seguinte Tô precisando de couro Pra eu estar fazendo a nossa cama E depois que eu fizer a cama Eu tô suave Eu tô precisando daqueles Daqueles baguinhos lá, cara Cadê o bichinho? Tô precisando do bichinho pra me matar Quando tem bichinho? Não, não vou matar a Tatu, não Tatu tá ligado, né, mano Tem o Tatu aqui Tatu 35, velho Dá até pra tentar Oxi Caiu o bagulho aqui Meio estranho Vamos ver o level desse cara aqui Level 30, velho Level 30, tome Boa Boa, galera Conseguimos aí, ó Agora eu tô Ah, o carne ali Metendo sarrafo no bicho ali Agora eu vou lá Faço a cama E já era, mano É assim que funciona Deixa eu pegar a pedra aqui Pegar mais pedra aqui Que daí a gente já vai se virando Cara, eu vou pegar com a picareta agora Que essas pedrinhas aqui Dá bastante metal, ó Pra quem precisa de metal Olha lá Dá bastante metal Essa pedrinha aqui, ó Essas pedrinhas miúdas aqui Pra quem tá começando Isso aqui é bom Deixa eu terminar aqui Boa Vou pegar um pouquinho de palha aqui também Vou pegar a madeira ali E a gente já faz a nossa forge Boa Dá um golinho Boa, galera Já terminamos aqui Agora eu vou terminar ali De fazer a nossa frente de baixo Já vou terminar o vídeo Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de deixar aquele likezinho Maroto Aquele favorito E aqui, galera A gente vai tentar evoluir Da melhor forma possível Logicamente Que isso daqui É apenas Uma forma de eu falar pra vocês Dê a opinião de vocês Dê a dica de vocês E tal Deixa eu ver aqui Dá pra fazer a cama? Não dá pra fazer a cama Cadê a cama? Cadê a cama? Fibra Fibra Deve ter por aqui, né? Coloquei fibra aqui Fibra não Deve ter fibra aqui Tem fibra aqui Pronto Aí, ó Fibra Fiz três camas aqui, galera Pelo menos já fico mais tranquilo Aí eu vou colocar a caminha nossa aqui Já vou dar um save word aqui Pra mim não ter dor de cabeça Porque com certeza Deixa eu colocar aqui Com certeza eu vou me lascar de novo Mas tamo aí, galera Fizemos a nossa cama aí A nossa basezinha marota Vou colocar aqui assim, ó Boa Olha lá Ficou meio sinistro Mas tá bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like Aquele favorito Se inscrever no canal do Metal Se for novo inscrito Seja muito bem-vindo Tamo junto, é nóis Vídeos todos os dias Às seis horas da tarde Então tamo junto, é nóis